Música Pode checar que vai rolar a sacanagem Toca, toca, surubão, entofudeu Tenha certeza que só vou com camisinha Só vou com camisinha, só vou com camisinha Meninas cuidem bem do xerecard É ela que garante o seu conforto Tenha certeza que a galera vai pra cima Galera vai pra cima, galera vai pra cima Só vou com camisinha pra meter na escurinha Só vou com camisinha pra meter na bichinha Só vou com camisinha, só vou com camisinha Só vou com camisinha, só vou com camisinha Falta 10 virgens Telefone para contato 071-98769-5888 Mas o país está fodido O Brasil está fodido É gente que manda cheirando em cada esquina Só aumenta a gasolina, eu quero voar Brasil é uma bomba explodindo E os ladrões querendo fugir Tornando o nosso dinheiro com farra Mulheres bebidas, os poderos da vida É demais o meu coração De bandidos a uma plantação Tenho que pensar no que vou fazer Mas agora eu quero correr Cobre, se chibiu, menina Puta que pariu, tua mãe Menina Cobre, se chibiu, menina Puta que pariu, tua mãe Menina Só vou com camisinha Pra meter na loirinha Só vou com camisinha E pra meter na bichinha Só vou com camisinha Só vou com camisinha Só vou com camisinha Só vou com camisinha Você ganhou o meu coração Agora eu estou de quatro por você Estou vivendo uma ilusão E eu não quero te perder Fico preocupado quando ligo não atendi E aparecem mil coisas a pensar Atropelo o que vem na minha frente Minha cabeça começa a voar Vou fazer um pedido novinha, você me ama Vou fazer um pedido novinha, você me ama Sensacional, a gente fudendo na cama Sensacional, a gente fudendo na cama Vou fazer um pedido novinha, você me ama Vou fazer um pedido novinha, você me ama Sensacional, a gente fudendo na cama Sensacional, a gente fudendo na cama Comigo era um sentido só Era um sentido no sentido Vem comigo, eu sou o rei da baixaria Você ganhou o meu coração Agora eu estou de quatro por você Estou vivendo uma ilusão E eu não quero te perder Fico preocupado quando ligo não atendi E aparecem mil coisas a pensar Atropelo o que vem na minha frente Minha cabeça começa a voar Ai amor, ai amor Vou fazer um pedido novinha, você me ama Vou fazer um pedido novinha, você me ama Sensacional, a gente fudendo na cama Sensacional, a gente fudendo na cama Vou fazer um pedido novinha, você me ama Vou fazer um pedido novinha, você me ama Sensacional, a gente fudendo na cama Sensacional, a gente fudeu na cama Falta 10 virgens Telefone para contato 071-98769-5888 Balança, sobe maninha, desça Parabéns pra você, com esse popozão Tá me deixando louco, louco de tesão Parabéns pra você, com esse popozão Tá me deixando louco, louco de tesão Menina profissional, já sabe como é Senta gostoso no pau, deixar os moleque em pé Menina profissional, já sabe como é Senta gostoso no pau, deixar os moleque em pé Ela senta em cima, ela sobe, ela desce O filho desaparece Sobe, desce, vai Sobe e desce, sobe e desce, vai, sobe e desce Falte das Virgens, telefone para contato 071-98769-5888 Parabéns pra você, com esse popozão Tá me deixando louco, louco de tesão Parabéns pra você, com esse popozão Tá me deixando louco, louco de tesão Menina profissional, já sabe como é Cê tá gostoso no pau, deixa os moleque em pé Menina profissional, já sabe como é Cê tá gostoso no pau, deixa os moleque em pé Ela senta em cima, ela sobe, ela desce, o filho desaparece Sobe e desce, vai, sobe e desce Sobe e desce, vai, sobe e desce Galera já gostou, sacode balanço, levanta o astral e eu vou também É nessa que eu vou, eu quero é mais, vou Faça o cheiro e selfie e mande pra mim Galera já gostou, sacode balanço, levanta o astral e eu vou também É nessa que eu vou, eu quero é mais, vou Faça o cheiro e selfie e mande pra mim Eu vou botar o meu piru todo, elas gostam dos macanhas que os macanhas fazem Eu vou botar o meu piru todo, elas gostam dos macanhas que os macanhas fazem Eu vou botar o meu piru todo, elas gostam dos macanhas que os macanhas fazem Eu vou botar o meu piru todo, elas gostam dos macanhas que os macanhas fazem Galera já gostou, sacode balanço, levanta o astral e eu vou também É nessa que eu vou, eu quero é mais, vou Faça o cheiro e selfie e mande pra mim Galera já gostou, sacode balanço, levanta o astral e eu vou também É nessa que eu vou, eu quero é mais, vou Faça o cheiro e selfie e mande pra mim Eu vou botar o meu piru todo, elas gostam dos macanhas que os macanhas fazem Eu vou botar o meu piru todo, elas gostam dos macanhas que os macanhas fazem Eu vou botar o meu piru todo, elas gostam dos macanhas que os macanhas fazem Vem danada, vem me faltar Não entendi o tempo que passou e eu a insistir nesse romance Quando percebi já estava envolvido, não dava mais pra voltar atrás Será que o mundo foi feito pra nós dois? Por que eu sofro tanto por te amar? Você no meu caminho, o destino me colocou Agora descobri de verdade quem é você Descarada, bandida Roubou meu coração, deixou meu peito sem saída Soltanta, pistoleira Acabou com a minha vida, agora só faço besteira Descarada, bandida Roubou meu coração, deixou meu peito sem saída Soltanta, pistoleira Acabou com a minha vida, agora só faço besteira Não entendi o tempo que passou e eu a insistir nesse romance Quando percebi já estava envolvido, não dava mais pra voltar atrás Será que o mundo foi feito pra nós dois? Por que eu sofro tanto por te amar? Você no meu caminho, o destino me colocou Agora descobri de verdade quem é você Descarada, bandida Roubou meu coração, deixou meu peito sem saída Soltanta, pistoleira Acabou com a minha vida, agora só faço besteira Descarada, bandida Roubou meu coração, deixou meu peito sem saída Soltanta, pistoleira Acabou com a minha vida, agora só faço besteira Valter das Virgens Telefone para contato 071-98769-5888 Eu adoro uma novinha experiente Vem aqui, senta na minha frente Posta pra mim, tamanho do seu pacotão Vai nascer cabelo nas minhas mãos Eu adoro uma novinha experiente Vem aqui, senta na minha frente Posta pra mim, tamanho do seu pacotão Vai nascer cabelo nas minhas mãos Porceta de vaca, porceta de vaca 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 O tamanho da bicicleta da novinha é uma loucura, 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 loucura O tamanho da bicicleta da novinha é uma loucura, 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 loucura Vem a novinha, mostra pra mim o tamanho, mãe, eu quero ver Eu adoro uma novinha experiente, vem aqui, sentar na minha frente Mostra pra mim o tamanho do seu pacotão, vai nascer cabelo nas minhas mãos Eu adoro uma novinha experiente, vem aqui, sentar na minha frente Mostra pra mim o tamanho do seu pacotão, vai nascer cabelo nas minhas mãos O tamanho da bicicleta da novinha é uma loucura, 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 loucura O tamanho da bicicleta da novinha é uma loucura, 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 loucura O tamanho da bicicleta da novinha é uma loucura Ela é toda linda, 100% sensual É açúcar pra nós, é festa, é carnaval Mania nacional, bumbum, tão lindo de se ver Tem mil poucosão, fazer bumbum também Pá também quero ver, quero ver, quero ver, vou também Pá também quero ver, quero ver, vou também Dê-me esse bumbum Dê-me esse bumbum Dê-me esse bumbum Dê-me esse bumbum Pra comer gostoso, dona Ela é toda linda, 100% sensual Básica pra nós, é festa, é carnaval Mania nacional, bumbum tão lindo de se ver Têm mil bobozão, fazer bumbum também Bumbum Quatro e meio, quero ver, quero ver bumbum também Bumbum Quatro e meio, quero ver, quero ver bumbum também Dorme esse bumbum Dorme esse bumbum Dorme esse bumbum Dorme esse bumbum Linda, perfeita, mulher brasileira Toda perfeita, eu pago palco a você Quero provar do seu carinho Não me deixe sozinho, quando o céu bumbum também Bata e meio, quero ver, quero ver bumbum também Bata e meio, quero ver, quero ver bumbum também Doi nesse bumbum, doi nesse bumbum Doi nesse bumbum, doi nesse bumbum Se não tiver motoneta, vai passar mal Pra comer cebola, pra lamber sal Pra comer cebola, pra lamber sal Vai chupar limão, fazer cara de babão Não vai ser o dono da situação Não vai ser o dono da situação Dança, gatinho, dança Elas tem que ver, para acreditar A chave balançando, vai lá e pra cá Elas tem que ver, para acreditar A chave balançando, vai lá e pra cá Se não tiver carangu O montoneta, vai se acabar Batendo poeta, vai se acabar Batendo Ai, vai se acabar Batendo poeta, vai se acabar Batendo Se não tiver motoneta, vai passar mal Vai comer cebola, pra lamber sal Vai comer cebola, pra lamber sal Vai chupar limão, fazer cara de babão Não vai ser o dono da situação Não vai ser o dono da situação Dança, gatinho, dança Elas tem que ver, para acreditar A chave balançando, vai lá e pra cá Se não tiver carangu O montoneta, vai se acabar Batendo poeta, vai se acabar Batendo Vai, vai se acabar Batendo poeta, vai se acabar Batendo A chave balançando, vai se acabar As mulheres ficam loucas Quando ela vê o playboyzão Fica com o dedo na boca Querendo dar uma volta Da barca do negão Pega na cabeça e na cintura Na cabeça e na cintura Na cabeça e na cintura Pega na cabeça e na cintura Na cabeça e na cintura Na cabeça e na cintura Pega na cabeça e na cintura Coçando a buceta, coçando a buceta, coçando a buceta Coçando a buceta, coçando a buceta, coçando a buceta Aê galera, sou Walter das Virgem, o rei da paixaria Baixou tudo, quebra tudo da nada As mulheres ficam loucas, quando ela vê o playboyzão Fica com o dedo na boca, querendo dar uma volta na barca do negão Pega na cabeça e na cintura, na cabeça e na cintura, na cabeça e na cintura Pega na cabeça e na cintura, na cabeça e na cintura, na cabeça e na cintura Pega na cabeça e na cintura, na cabeça e na cintura Pega na cabeça e na cintura, na cabeça e na cintura Coçando a buceta, coçando a buceta, coçando a buceta Forçando a buceta Forçando a buceta Forçando a buceta Eu gosto, eu gosto pra caralho Eu gosto, eu gosto pra caralho Empurra, empurra, empurra na buceta Empurra, empurra, empurra na buceta Ela fode, fode pra caralho Ela fode, fode pra caralho De frente, de costa, de lado De frente, de costa, de lado Senta, senta, senta na caceta Senta, senta, senta na caceta Ela fode, ela mexe, ela fode pra caralho Ela fode, ela mexe, ela fode pra caralho Soca, soca na buceta Olha amor Que medo, meta na buceta Soca, soca na buceta Olha amor Que medo, meta na buceta Soca, soca na buceta Baixaria tem nome, tem nome É Valde das Virgens, o rei da baixaria Ela fode, ela mexe, ela fode pra caralho Ela fode, ela mexe, ela fode pra caralho Soca, soca na buceta Olha amor Que medo, meta na buceta Soca, soca na buceta E meta, meta na buceta Olha amor Que medo, meta na buceta E meta, meta na buceta Soca, soca na buceta Olha amor E meta, meta na buceta Olha amor Abandonado eu estou Querendo acreditar Que você lembra de mim O meu quarto é um museu Cheio de recordes De revistas e quadrões Só a lembrança me faz viver O tempo que passou Dói demais Só me resta entender Que o mundo me deixou Não choro mais por amor Não choro mais por amor Ninguém liga pra mim Eu sou um solitário Não choro mais por amor Não choro mais por amor Ninguém liga pra mim Eu sou um solitário Abandonado eu estou Querendo acreditar Que você lembra de mim O meu quarto é um museu Cheio de recordes De revistas e quadrões Só a lembrança me faz viver O tempo que passou Dói demais Só me resta entender Que o mundo me deixou Não choro mais por amor Não choro mais por amor Ninguém liga pra mim Eu sou um solitário Não choro mais por amor Não choro mais por amor Ninguém liga pra mim Eu sou um solitário Eu sou um solitário E aí E aí Fevereiro, fevereiro, fevereiro Chega logo fevereiro, fevereiro, fevereiro Chega logo fevereiro, é tão gostoso ver o sol nascer É verão, é verão E ver o porto só entardecer É verão, é verão Uma banja gelada no porto da barra, ninguém resiste, não Sob a colina no pique da praia do Monte Serra Pra deixar a saudade, meu amor, e você voltar Vou te dar de presentinho, cola gigante pra você levar Quero ver o sol dourar sua pele E o teu sorriso transbordando de alegria Nessa cidade que respira festa Vem curtir o carnaval da Bahia Eu quero ver o sol dourar sua pele E seu sorriso transbordando de alegria Nessa cidade que respira festa Vem curtir o carnaval da Bahia Uma banja gelada no porto da barra, ninguém resiste, não Subir a colina no pique da praia do Monte Serra Pra deixar a saudade, meu amor, e você voltar Vou te dar de presentinho, cola gigante pra você levar Eu quero ver o sol dourar sua pele E o teu sorriso transbordando de alegria Nessa cidade que respira festa Vem curtir o carnaval da Bahia Eu quero ver o sol dourar sua pele E o seu sorriso transbordando de alegria Nessa cidade que respira festa Vem curtir o carnaval da Bahia Fevereiro, 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 chega logo fevereiro Fevereiro, 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 chega logo fevereiro Fevereiro, 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 fevereiro. Mas não esqueça, a vida é curta e muita coisa só espera Balada de verão, sol a pinto, sangue e feverem e um desejo de amar Cerveja tá gelada, eu curti tudo a noite inteira Eu quero namorar, larga tudo e vem pra cá Que a festa acabou de começar Ah, 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 ah Arrocha, arrocha o amor na festa Se é pra balançar, me jogo Faço a alegria da galera Se o corpo pede mais, me esqueça A vida é fruta e muita coisa só espera A balada de verão, só a pura Sangue fervendo e o desejo de amar Cerveja tá gelada, eu curti o duro A noite inteira, eu quero namorar Larga tudo e vem pra cá Que a festa acabou de começar É festa, é festa, é festa e é seresta Arrocha, arrocha, arrocha o amor na festa É festa, é festa, é festa e é seresta Arrocha, arrocha, arrocha o amor na festa Com a mão na festa Com a mão na festa Arrocha, arrocha Com a mão na festa Com a mão na festa Arrocha, arrocha Com a mão na festa O que é a mulherada? Que de bengala por fora do normal Colou a bagaceira na balada E a mulherada ficou fora de cima Tinha peroso, cadeiro do lobo mau Que de bengala por fora do normal Fechamos tudo bem direitinho Igual ovelha dentro de um cercadinho Satisfação para mim é o que interessa Mulherada agora vamos nessa Mão na xota, só na xota Mão na xota Vai, vai, vai Mão na xota, só na xota Mão na xota Rolou a bagaceira na balada E a mulherada ficou fora de cima Tinha peroso, cadeiro do lobo mau Que de bengala por fora do normal Rolou a bagaceira na balada E a mulherada ficou fora do normal Que de bengala por fora do normal Fechamos tudo bem direitinho Igual ovelha dentro de um cercadinho Satisfação para mim é o que interessa Mulherada agora vamos nessa Mão na xota, só na xota Mão na xota Vai, vai, vai Mão na xota Só na xota Mão na xota Ai Mão na xota E esse é mais um sucesso de volta das virgens Passei o ano inteiro a te procurar Um desejo louco de te encontrar Estrela primeira do meu céu O cavogar contigo é um carrossel O clima gostoso, o brisar do mar Acompanhado, o perfundo ar Parece um dilúvio que some no ar Amor que veio em som de repente Sota um veneno feito uma serpente Faz qualquer cristão delirar Um corpo bonito, meio sensual Completamente fora do normal Que tomou conta da minha vida Ui 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 mamãe, mexe gostoso assim Ui 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 mamãe, é bola bonito pra mim Ui 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 mamãe, não faça mais delirar Ui 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 mamãe, porque eu nasci pra te amar Ui 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 mamãe, você é uma deusa Ui 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 mamãe, em Roma é uma princesa Ui 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 mamãe, no espaço vamos morar Ui 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 mamãe, a nave vai decolar É o grande cliente do som Grande profissional da galera É o grande cliente do som